Eu quero ver... Aquele de cara não vai sair dele não, é? Tem que esperar agora, tem que esperar. Aí, vai acumulando, ferrou. Como é que não vai sair? Passa, passa. O cara tá acumulando. Passa não, vai. O, 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 aquele SG que tá na entrada lá tá perguntando que cês de onde a gente tá? Vamos lá. Abaí, saca... É isso. Passa ele, ah... Vai, dá umaninho. Deixa ele entrar. Nah, esse aqui, o cara... O cara é ruim, esse ali é ruim. Ah, não. Aham, não. Aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham, aham. Aham. Ah não! Vai! Clap! Eu vou vir! Já saí! Já vai! 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 Já saí! Já vai! Olha o sinal! Meu filho, na Europa 2 eu respeito tudo! Agora quando eu sou de América, do outro servidor, que nem motivo, eu não respeito nada mesmo! Isso é bobo! Eu vou fazer por meio brilhada! . . . . . Tchau, tchau. 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 Tchau.